Música Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, confirmando a teoria de que o tempo é nosso algoz, mostrando suas imagens belíssimas, recebendo o engenheiro de Minas, Eivaldo Ávila da Silva, com imagens do seu acervo fotográfico maravilhoso. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece ainda na sua tela, enviar perguntas ao engenheiro-evaldo-emedi-ciencia.pesquisa.br. Engenheiro-evaldo, nós falávamos de imagens da região, mostramos aí a banda Amor à Pátria, mostramos imagens de cidadãos tubaronenses, que fizeram parte do cenário também regional e que foram responsáveis por alavancar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E nós vamos continuar vendo algumas imagens. Pode ser? Pode ser. Essa imagem então, engenheiro. Isso aqui também é um grupo da banda com traje de carnaval. Traje de carnaval. Interessante, muito interessante. Vamos lá. Bom, aqui o Sambaqui, Sambaqui da Garupaba, né? O Sambaqui é signo de uma coisa interessante, né, engenheiro? O Sambaqui caracteriza a nossa região, especialmente o município de Jaguaruna, como um dos maiores, um dos que tem maior reserva arqueológica. Registros, é. Registros arqueológicos. Segundo o livro da doutora Deise, Panorama Arqueológico de Santa Catarina, Jaguaruna é o segundo município em registro de sítios arqueológicos. No mundo inteiro? Não, no estado de Santa Catarina, né? É, eu ouvi dizer que em Sambaqui é o segundo município do mundo. É, possivelmente. Em termos de quantidade de Sambaqui, né? Esse aqui é o Sambaqui do Camacho? E nós temos aqui na própria Unichu um trabalho muito grande do Grupepe, né? A Grupepe, coordenada pela professora, pela doutora Deise, né? Exatamente. Já esteve conosco aqui, aliás, com muita honra. Vamos ver, essa aqui é uma foto de uma... Da banda também, de uma outra fase, né? Isso, isso. Você olha a beleza do uniforme, né? Espetacular. Uma coisa de sítio. Bom, agora, essa foto aqui é para ficar realmente na história, né, gente? Essa aqui é do aeroporto, né? O começo do aeroporto, né? Puxa vida. Tu tem esse registro, então? Temos esse registro. Na primeira, a primeira... É, isso aqui é a pista dos 2.500 metros da pista, né? Trata-se de um aeroporto realmente... Aliás, esse aeroporto até tem um porte internacional, né? Porque a pista dele é para aviões... Os maiores aviões que o homem já construiu. Um dos maiores do Brasil, né? Com 2.500 metros. Aqui é o Terminal de Passageiros, hoje. Essa foto aqui é da semana passada, né? Ah, essa é a... O estacionamento, veja bem, nós temos aqui um estacionamento para 400 veículos, mais ou menos. Poxa, fantástico. Olha bem a área que dispomos, né? É, a torre de controle também. A torre de controle, né? De última geração, né? E voltando ainda à pista, dos 2.500 metros de pista, ele tem ainda mil metros de cada lado de cabeceira para como área de escape. Você vê a segurança de... Segurança absoluta. Do nosso aeroporto. Na qualquer aeronave. É, exatamente. Vamos ver mais uma imagem aí dessa obra. Mas aqui mostrando todos os estacionamentos. Aqui, lá no fundo, o Corpo de Bombeiros, já instalado. Ah, já instalado lá? Ah, já está instalado, né? Mas também uma vista. Aqui voltou outra imagem do Sambaqui da Garupaba, né? É um negócio fabuloso, né? O Sambaqui da Garupaba, do Camacho. Fiquei entre Garupaba e Camacho, né? É. É o maior Sambaqui do mundo, né? Esse outro aqui é outro Sambaqui. É esse aqui da Figueirinha. Esse aqui é chamado Sambaqui da Figueirinha. É menor, mas é também de uma beleza extraordinária. Faz parte dessa reserva arqueológica. Dizem que os Sambaquis poderiam ser pirâmides, né, professor? Tem essa versão. Exatamente. Que, na verdade, veja bem isso aí, tem 10 mil anos. Ah, com certeza. Então, com 10 mil anos, é possível que essa pirâmide tivesse realmente as suas arestas. É, quem sabe não seja tão... Acabei não pensando sobre essa possibilidade ainda. Esse aqui é do Balneário Copa 70, também é um Sambaqui que fica lá na frente da Lagoa da Encantada. Aqui são as dunas, né, das nossas praias. Você vai para o Nordeste, tem aquelas dunas, curte e paga para andar com emoção, sem emoção. E as nossas estão lá, né? Para quem quiser ver essa maravilha da natureza. Para quem olha na costa da Namíbia, chamada costa dos esqueletos, lá também tem esse tipo de duna que nós temos com parecidas, né, com uma beleza extraordinária. Perfeitamente. Mais uma imagem. Aqui é a Lagoa. Lagoa da Rua e Corrente. Aliás, essa lagoa que forma o complexo lagunar da região é uma das únicas lagoas de... de nascente própria, com nascente própria da América do Sul. Sabia disso? É isso, exatamente. Isso é fantástico, né? Ou seja, nada, nem o rio desemboca nela. Aqui é uma outra imagem da Lagoa. Ela apenas forma aquele arroio, que é o arroio corrente. E, professor, água potável e o equivalente que ela lança no mar, que nós estamos lançando no mar, né, é mais ou menos o mesmo volume de água tratado pela estação de tratamento de águas aqui do Tubarão. Tubarão Sangamento, olha que coisa interessante. Mais uma foto da Lagoa, da Lagoa do Camacho, se não me engano, né? Não, essa é a própria Lagoa da Rua e Corrente também. A Rua e Corrente, perfeito, perfeito. Não, não, agora... Ela tem a forma de um bumerangue, né? Isso é maravilhoso. Chuveirão, que mostrou aquela antiga Casa de Força, que agora já é modificado para receber os turistas, não é? Maravilha, então. Artificializado. Bom, agora, engenheiro Evaldo, o nosso tempo está quase acabando. Eu deixo, então, as câmeras para a tua fala, para falar dessas duas imagens finais e para a tua fala final. Essa aqui é uma foto do engenheiro Evaldo na antiga Prosperminis, que precedeu a Tecnominia e a mineração, né? A tua empresa, né, engenheiro? É. É um escritório antigo onde eu tenho as fotos, né? Onde eu consegui organizar as fotografias. Então, todo esse acervo se encontra nesse espaço. Se encontra nesse local. É. Então, vamos ver se tem mais uma imagem aí da parte externa do acervo. Essa aqui, o engenheiro mostrando de frente ao seu acervo. Essa aqui é a casa. Essa aqui é o local. Então, as pessoas que passarem por lá estão convidadas, engenheiro, para... Para visitar, não tem problema. Então, você, telespectador, telespectadora, que estiver passando pela região do Camacho, vai passar em frente à sede da Tecnominia, que é a antiga Prospermini, e poderá ser recebido por esse encantador, engenheiro, engenheiro de Minas, para visitar esse acervo maravilhoso, essa história da nossa região, que se encontra de sua posse. Engenheiro, eu te agradeço muito por ter aceito o convite de ter vindo ao Ciência e Pesquisa, por estar conosco aqui mais uma vez, e deixo as câmeras de Ciência e Pesquisa, então, para a tua fala final. Professor, foi uma honra muito grande, naturalmente, e espero ter colaborado. Eu gostaria apenas de dar conhecimento ao telespectador, que quando nós falamos aqui no Gentil, Gentil Reinaldo, é o pai do professor Gilson, que praticamente 100% dessas fotos que eu tenho, quase 100%, uma ou outra que não foi, digamos assim, revelada por ele. Mas devemos todo esse acervo, na verdade, eu sou apenas um instrumento, devemos ao Gentil. Muito obrigado, muito me emociona isso, engenheiro Evaldo. Foi um prazer grande ter ele conosco, sucesso nos seus empreendimentos, sucesso junto aos teus, enfim, porque você realmente, por sua dedicação, por seu carinho, por sua competência, tem que ter um destaque especial na nossa sociedade. Muito obrigado, engenheiro. Da mesma forma. Foi com muita honra o engenheiro Evaldo Ávila da Silva, engenheiro da mineração, que contribui com a nossa memória, com a nossa história, mostrando esse acervo maravilhoso. Antes de encerrar, eu quero fazer a pergunta da semana. Nós mostramos aí algumas fotos da Ferrovia Tereza Cristina. Eu quero que você responda, então, o ano em que foi inaugurada a Ferrovia Tereza Cristina, que tem esse maravilhoso museu aqui na região do Tubarão, e que é tão bem cuidada, e é transportando carvão, minérios, e também resgatando parte da nossa história. Queria agradecer a você, que nos deu a honra de nos permitir estar em seus lares. Deixo, então, aí, se você quiser rever esse programa, você pode revê-lo no site, cujo endereço aparece aí na sua tela, e ver a pergunta do nosso convidado, o engenheiro Evaldo Ávila da Silva, no e-mail ciência.pesquisa.br. Agradeço ao carinho e à competência do Silas, que esteve aqui conosco durante todo esse tempo, esses dois programas aqui nos câmeras, o Maurício pela brilhante competência no Twitter, e junto com o Patrick, que fizeram todo o trabalho de bastidores, a Rosane, que nos coloca no blog, e a você, meu querido, minha querida telespectadora, que nos recebe semanalmente de seus lados. Um grande abraço, e até a próxima semana, com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza. Um grande abraço, e até a próxima semana,